Falando em transporte público, gente, não tá fácil pra ninguém mesmo, viu? A manutenção desses ônibus é claro que tá mais cara, até porque eles quebram nas ruas da cidade. Vamos falar com a Valéria novamente e a gente tem mais um flagrante disso, não é Valéria? Pois é, de um lado a gente falou de lotação, de cobrança de mais frota de veículo, do outro a gente tem mais transtornos causados aos passageiros por causa de ônibus atolado em ruas da cidade. E a gente tá vendo a imagem agora, essa imagem é de um ônibus de ontem que ficou atolado na rua C, no bairro Conjunto Vitória, porque havia um carro estacionado na rua, do outro lado da rua, e segundo testemunhas moradores da região, por causa que esse carro estava estacionado, o motorista do ônibus não teve como desviar do buraco que havia aí na via. Então ele teve que passar por esse buraco, um buraco profundo, o ônibus acabou não conseguindo sair desse buraco, ficou preso e aí precisou de ajuda depois para ser retirado de lá, viu? Causando mais transtornos aí aos passageiros. A gente entrou em contato com a CINFRA para verificar se há algum projeto de melhoria para essa região e a Secretaria de Infraestrutura respondeu dizendo que por volta, dentro de 10 dias, equipes da CINFRA vão estar trabalhando lá na região. Tá certo, dessa vez teve resposta também. Olha que coisa boa, né? Quando tem a reclamação e tem a resposta de quem tem a obrigação de responder. Digo mais uma vez, a resposta não é para a gente, é para o morador daquela rua, é para quem está sofrendo ali sem conseguir nem tirar o carro da garagem por causa do buraco. Produção, coloca a imagem na tela novamente, que dá para perceber, gente, que o buraco vai de um lado ao outro da via. Isso aí prejudica demais o trânsito, quebra veículos, como no caso desse ônibus que ficou preso aí e, claro, prejudica também os passageiros, as pessoas que têm compromissos para chegar e aí ficaram nessa situação. Que bom que veio a resposta e a gente vai continuar acompanhando. Tomara que resolva mesmo a situação nesse ponto aí do Conjunto Vitória. Imperatriz Online